Esse som que você tá ouvindo, eu tô pensando que é o som de água, eita, eita, eu tô pensando que é o som de água, é, água, caindo, cachoeira, não, é esse monte de bichinho comendo, aí eu consegui filmar o momento que o gato deu o bote da pomba, velho, e já foi embora, ainda nem teve que dar o zoom. Que da hora, é, minha vida de atleta é boa mesmo, eu vou encerrar por aqui, o objetivo não era fazer vídeo, mas eu achei isso aqui interessante, Campo de Santana, Rio de Janeiro, fui!